Meu ice, muito ice, o melhor rolê é só você colar com o pai, só você colar no pai Desculpa Léozinho, mas hoje eu falei de ice, ice demais, ice Hoje eu vou pro jet, eu tô indo pro lado leste, meu custo se reflete Eu tô bem longe da bete, oh não, tudo platinado, eu tô prate Eu vou te levar pra Itália, eu desisti da Itália, eu desisti pra...